Após um acidente na rua Aida da Costa, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco, este veículo Gol ficou danificado, com a parte dianteira completamente destruída ao colidir com um poche. A força do impacto também destruiu um cesto de lixo de ferro e inclinou o poche atingido pela motorista. A condutora, uma mulher, foi levada para a UPA pelo SEAT do Corpo de Bombeiros. Este é o quinto acidente registrado somente em 2024 nesta rua, causando danos a residências, muros e poches, de acordo com relatos de moradores locais.